Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo o mundo e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Sonho que sou alguém cá neste mundo, aquela de saber vasto e profundo aos pés de quem a terra anda curvada. E quanto mais no céu eu vou sonhando e quanto mais no alto ando voando, acordo do meu sonho e não sou nada.